Salve, salve, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, eu tava meio sumido do canal aí por causa de problemas, problemas pessoais aí, tá ligado? Com a cabeça quente e ainda estou e vou continuar por bastante tempo, infelizmente, cara. Mas é isso daí. Assim quando der, cara, de vez em quando eu vejo se eu trago algum vídeo pra vocês aí e futuramente vamos ver qual será o futuro do canal, beleza? Então, é o seguinte, como é de tradição, toda semana eu trago as ofertas Deus with Gold, que são as promoções da semana. Infelizmente, ainda não saiu no Xbox Power, que é aonde que eu costumo mostrar pra vocês aqui na maioria dos vídeos, mas está aqui já no Windows Probe, eu vou deixar o link na descrição. Eu não vou ficar mostrando todos os vídeos aqui, tem bastante jogos que eu não conheço, eu não joguei, então é até ruim de ficar falando se o jogo é bom ou se eu recomendo ou não, porque tem muita coisa que eu não conheço. Então eu vou deixar o link na descrição, você dá uma olhada aí com calma, beleza? Então eu só vou passar bem rapidamente aqui pra você ver mais ou menos por cima e depois você dá uma olhada na descrição. Para o Xbox 360, Bionic Command, que está no Game Pass, Capcom Arcade, Caterine, Crazy Tax, Daytona, Final Fight, que está no Game Pass, se não me engano também, Let's Sign, não sei o que, Sega Bass, Sega Vintage, Sega Vintage, Snipe Ghost Warrior 2, Snipe Ghost Warrior 1, para o Xbox 360, são dois jogões, eu queria esses dois jogos na retrocomputibilidade, mas infelizmente só está no Xbox 360 ainda. Street Fighter 3, Street Fighter vs Tekken, Strider, The Dark Knight 2, The Dark Knight é maneiro, Thread 2 e para Xbox One aqui, tem bastante coisa também, A Vault in The Dark, não conheço, Alien Isolation, é maneiro, e aqui várias moedas do APB, Reload, que é um jogo free-to-play, que está gratuito aí na live, se não me engano somente na live americana, você baixa ele por lá, e caso você queira algumas moedas, é somente na live americana, que não tem nem, nessas moedas não tem nem reais, as moedas estão somente em dólar. Vamos continuar aqui, ó, Karma Gedom, Max The Mage, é um joguinho de carro lá, muito louco, Dark Arcana, Dead Rising Triple Pack, é a única coisa que me interessou aqui, que eu achei bacana, são os três Dead Rising aqui, são Dead Rising 1, e os dois Dead Rising 2, que são um, cada um com um personagem lá, né, Dirt 4, Devil May Cry, que está no Game Pass, Definitive Edition, Devil May Cry 4, e A Family Bundle, esse A Family Bundle aqui é bem interessante, são três jogos, são o Net for Speed, o Planta vs. Zumbi, se não me engano acho que é o 2, Planta vs. Zumbi 2, e Honrável, são três jogos bacanas, tem que ser jogado, cara, eu curti muito esse Honrável aqui, cara, super recomendo esse Honrável, Forza Horizon 2 aqui é, é coisa de carro, ó, é, passe de carro, VIP, não sei o que, Forza Motorsport 6, aqui está o jogo, ó, Standard Edition, edição primária dele lá, R$119,40, Mega Man, Legacy Collection, Mirror's Edge Catalyst, que está no vault do EX, um jogo bacana, Mordain, City of the Man, Mordain, não sei o que, Piggle 2, Resident Evil 7, bacana, mas ainda está caro, R$149,40, Resident Evil, Triple Pack aqui, se não me engano acho que é o primeiro Resident Evil, dá uma olhada na descrição depois aí, Resident Evil Deluxe, Aureus Bundle, ah, não, Triple Pack aqui é o Resident Evil 4, o 5 e o 6, Sensor After Fall, Shitness, Snipe Ghost Warrior 3, é um jogo que eu queria jogar, mas infelizmente ele ainda está caro, mais ou menos, R$99,50, esse aqui é o Sensor Pass do jogo, velho, Sensor Pass Edit, não é nenhum jogo não, ah não, é o jogo mais DLC, pô, e está bacana, R$99,50, jogo mais DLC, Strider, Subterrane, Temble, T-Krill, tem bastante coisa do T-Krill aqui, se não me engano acho que são carros aí, o DLC que tem no jogo, Coim, Coim, Coim e DLC aqui, ó, DLC do T-Krill, T-Disney, Torment, Honrável, caso você queira comprar separado, não tem interesse em AX, vale muito a pena, cara, eu curti pra caralho esse Honrável, velho, muito bacana, Valkyria, Revolution, Romance, Birth and Grounds, beleza, então é isso aí, eu não fiquei falando muito sobre esses jogos aqui, só mostrei pra vocês, e caso você não queira esperar pra chegar na Dash, ah, vou olhar na Dash, então olha aqui no vídeo aqui, dá uma clicada na descrição, caso você já está esperando, estava esperando alguma coisa estar nessa promoção, e ele já chegou, caso é alguma coisa que você espera estar, então já compra de uma vez, já coloca pra baixar e bora jogar, beleza? Então é isso aí, galera, tamo junto, valeu, é nóis, e comenta qualquer coisa aí, que em breve eu responderei o seu comentário, que eu sempre faço isso, sempre respondo todo mundo, beleza? Muito obrigado a todos vocês aí que tem me dado apoio, tem me dado mensagem pra mim, ah, mano, não para não, mano, faz uns vídeos aí quando der, tal, tal, que a gente gosta de assistir os seus vídeos, cara, que você é foda, que não sei o que, que não sei o que, e é isso aí, eu só tenho que agradecer a todos vocês aí, e, cara, eu vou tentar procurar fazer com que o canal melhore, melhore com mais coisas, infelizmente eu passo dificuldade aqui em casa, e eu não posso tirar o meu dinheiro do meu bolso pra melhorar o equipamento do canal, como uma câmera, como um microfone melhor, como uma placa de captura pra fazer live, infelizmente eu não consigo fazer isso, e o canal já está até bastante grande, eu queria sim trazer mais coisas, mas infelizmente com o meu dinheiro eu não consigo, mas, cara, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar mais anúncios nos vídeos, eu peço pra que vocês assistam o anúncio, tem aquela paradinha que é o APB Block, que é pra bloquear anúncio no YouTube, eu peço pra que vocês, pelo menos, desabilite isso no YouTube, não seja só no meu vídeo, nos vídeos de todo mundo que é YouTube, que é muito importante, cara, muito importante que você assista os anúncios, isso é que dá, cara, uma mínima retabilidade, mas dá uma mínima, mas faz um pouco de diferença para YouTubers, principalmente pequenos, velho, que infelizmente no mês passado só me deu 70 reais, isso não paga nem a internet, e se eu estou aqui até hoje no YouTube, é justamente porque eu gosto de fazer isso, não é pelo dinheiro, tá ligado? Mas sim, é lógico, se o dinheiro vindo também, eu poderei melhorar mais os meus vídeos aí e trazer melhores conteúdos para vocês, beleza? Então vamos encerrar por aqui, tamo junto, manda mensagem aí, que logo nós responderemos. Me adicione na live também, caso você queira, que é xromariogamer, espaço, x, espaço, romario, sem acento, espaço, gamer, beleza? Manda mensagem lá que nós trocamos uma ideia. Valeu, é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e fui! Malak, milag toll, wow, 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 yeah, oh, wow, wow, yeah, oh, wow, 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 yeah.